Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no JRT Curiosidades e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre os tempos na importação. Afinal de contas, os tempos estão mais rápidos, estão mais lentos, o que estaria acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo na importação nesse momento ou será que é só mais do mesmo, aquele canal verde que acabou ficando maduro? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Há algum tempo a gente vem percebendo que o que já era ruim agora ficou pior. É pra todo mundo? Não. Algumas pessoas comentam que às vezes elas têm até os envios normais, 8, 10 dias, mas na grande maioria o que a gente tem visto são tempos mais demorados pra fazer a tal da fiscalização. Itens que são enviados pra fazer a fiscalização e esses itens ficam lá 15, 20, até 25 dias esperando a fiscalização. Quando isso acontece, o seu item entra no país, na mensagem de rastreio aqui do nosso país ele não aparece, por exemplo, na Aliexpress ou na plataforma que você está olhando ele aparece como chegou ao país de destino, só que pra gente aqui no nosso rastreio do país aqui ele não aparece, ele simplesmente não aparece, ele continua sem aparecer. E aí ele fica nesse status aí por 15, 20, em alguns casos o pessoal tem relatado 25 dias sem ter nenhuma alteração. Comenta aqui embaixo como que tá pra você, se pra você tá desse jeito ou se pra você tá rápido. Comenta de onde você é e qual o tempo que tá vindo pra você. E aí o que que acontece? A gente tem notado que tá acontecendo sim uma lentidão, a gente tem dois casos aqui, na verdade são três casos, um é culpa do vendedor, um é culpa dos correios, e o terceiro caso são as que acabam, vamos dizer assim, passando. Primeiro caso, essa lentidão por conta dos correios. Não tem nenhuma justificativa plausível, toda vez que acontece alguma coisa, que nem agora, falaram que os fiscais federais pararam em Brasília. Aí pronto, eles já vão começar a querer fazer lentidão e vão jogar a culpa na Receita Federal. Que só faz uma refiscalização quando os itens já estão sendo devolvidos, ou seja, deveria impactar 0% na nossa importação. Mas, se tem alguma coisa que eles gostam de jogar a culpa é quando tem uma greve da Receita Federal, pronto. Eles zeram a instrução no número 17, 37 de 2017, fazem de conta que ninguém sabe que quem fiscaliza hoje é a empresa Currier, e jogam nas costas da Receita Federal. E daí fica um monte de tonto discutindo isso na internet, falando que o fiscal da Receita parou, e por conta disso a importação tá mais lenta. Então, o primeiro acontecimento é esse. Segundo, as encomendas que são divididas com a Kenya ou até com a Anjum, outra transportadora, pra entregar aqui dentro do Brasil. A Aliexpress pode contratar quem ela quiser pra entregar aqui dentro. No geral, o Correio tem entregado, e mesmo que outras empresas venham entregar aqui, o Correio também pode contratar outras empresas de fora. Não faz sentido ele contratar a Anjum, até porque a Anjum é uma empresa chinesa. Nesse caso, quem contrataria ela seria a Aliexpress, mas a gente entende que essas contratações são mais no âmbito local. Obviamente, eles acabam pegando alguma coisa que não é local, mas no geral é pra isso que eles estão no Brasil. Quando o Correio vem fazer a fiscalização, e aqui a gente tem que entender esse ponto, quem faz a fiscalização pra Kenya ou até pra Anjum, pra seguir em frente, O Correio tende a não ter a mesma prontidão que ele teria se fosse pra ele. E aí isso causa uma certa lentidão. A gente já percebeu várias vezes isso. Eu, por exemplo, de 11 encomendas que eu tive desse caso aí, de vindas pela Kenya, eu não consegui receber nenhuma até hoje. Infelizmente, eu sei que várias pessoas já receberam, aliás, comenta aí se você recebeu da Kenya e qual o tempo que você recebeu. Serve até pra deixar o feedback pra outras pessoas que precisam da informação também. Mas isso se torna sempre meio problemático. Ou as pessoas não recebem, ou o tempo pra receber acaba se tornando um tempo muito grande. Até porque o Correio faz aquele corpo mole e depois acaba vindo pra gente. A terceira ocasião, um problema que vem se tornando constante, é o seguinte. Os itens chegam no Brasil e eles são refiscalizados e é passado tipo um pente fino nos itens. Porque quando a empresa Correio vai fazer a fiscalização, ela desconfia de determinadas lojas por causa da prática que determinadas lojas fazem. E aí a gente não tem muito como interceder. Você vai lá, faz a sua compra dentro do Remessa Conforme, faz tudo certo, paga os impostos, recolhe ICMS, recolhe imposto federal. A sua parte você fez. Só que aí a loja, o vendedor tem a brilhante ideia de declarar o valor 5, 6 vezes menos do que o que você pagou. Pra tentar ficar com o dinheiro do imposto pra ele. E é aí que tá o problema. Porque quando ele faz isso, se eles começam a identificar que uma determinada loja A, B ou C tá fazendo isso. A partir daquele momento aquela loja fica evidenciada e todos os pedidos que entram por aquela loja acabam sendo separados por uma reconferência. E é aí que a gente entra com a tal do pedido de RCV, pedido de comprovação de valor e outros pedidos que acabam acontecendo. E isso obviamente causa, além de lentidão, um número grande de importações não autorizadas. As devoluções, por conta desses casos aí. Esses itens eles são chamados pra fazer uma reconferência. Não conseguem dados sobre ou não concordam com o que tá ali. E aí esses itens acabam sendo devolvidos pra origem. Então hoje a gente tem assim, três grandes limitadores. Que seria a declaração do vendedor, que eu acho que é o pior, porque o vendedor já não deveria mais fazer isso. Até porque se a gente comprou dentro do remessa conforme, isso já devia de ser uma situação bem definida. Uma situação que é quando tem o repasse dessas encomendas pelo correio pra outra empresa. E aí eles fazem sim o corpo mole. Isso eu entendo que atrapalha. Não deveria ser dessa forma. Mas a gente vê que isso acontece e que é dessa forma, infelizmente. Não deveria ser, mas acaba acontecendo. E a terceira ocasião é simplesmente porque o correio senta em cima dos itens. Decide não fiscalizar da maneira que deveria ser. Quando foi gerado o tal do remessa conforme. Quando falaram, ah, o remessa conforme vai ter o canal verde e o canal vermelho. Se você voltar em vídeos de julho do ano passado. Você vai ver a gente falando exatamente a mesma coisa. Todas as vezes que o correio lançou um frete novo. E foram várias vezes. Eu estou na importação desde 2008. Várias vezes apareceram fretes que seriam salvadores da importação. Ah, esse frete aqui ele vai passar em tempo recorde. Ah, esse frete vai passar em tempo recorde. E assim foi quando surgiu. Os fretes saíram de R pra L. E aí os R tinham seguro. O L já não tem mais. Depois saiu do L e foi pros Ns. E todas as vezes que teve essas alterações. Foi cobrado a mais pra subir o preço dos fretes. E mesmo assim disse que ia entregar uma situação. No começo quando aquele frete é novo. Obviamente tem poucas encomendas chegando. Eles se mostram um tanto eficiente. Passam um determinado tempo. E todos ficam do mesmo jeito. Sem eficiência nenhuma. Padão estatal do correio. Não esperem muito mais do que isso. Vem vindo o 11 do 11 aí. Mas já é bom você saber. E ir acompanhando os tempos. E saber que os tempos estão sim bem dilatados. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simão Júnior. Se está no JRT. Curiosidades. Abraço a todos. Fica um Deus. E vem comigo. E vem comigo.